A concentração para a grande carreata aconteceu na nova loja. Daqui, os trios elétricos e os colaboradores do Grupo Mateus saíram em carreata para anunciar a inauguração da terceira grande loja em Balsas. O dia que antecede a grande inauguração desse momento de festa, vai ter uma carreata maravilhosa, sabe, nós colaboramos lá em cima, anunciando para a cidade inteira que vai ter uma inauguração a partir das 7 horas da manhã do dia seguinte. Então, imagina você a festa que é. São três meses de preparação para poder construir, contratar e chegar nesse momento aqui que antecede com essa felicidade total, com foguete, com barulho, daquele jeito, com a energia que só o Bix, Mateus e Balsas já conhecem, não é não, velho? Loja moderna e completa. Além da mercearia com açougue, hortifruti, bazar, peixaria, boteco, um novo eletro. A gente vai estar oferecendo vários produtos, várias ofertas, que a gente vai ter exclusivas aqui para o nosso eletroportosí, que a gente está inaugurando. A gente vai ter linha de imóveis, inclusive a gente vai ter um spoiler aqui, linha de imóveis com 50% de desconto, a gente vai estar trabalhando. Linha de celulares com preços jamais vistos aqui na cidade de Balsas. Então, aproveitando a oportunidade, convidar toda a região aqui em torno de Balsas para comparecer aqui no nosso eletroportosí aqui. O nosso eletromateus fica aqui, anexo ao mix, bem aqui ao ladinho, uma loja confortável, ampla, com muita variedade. Na carreata, os locutores anunciavam as grandes promoções de inauguração. Durante 30 dias, os clientes concorrerão a 3 bicicletas por dia e 3 motos por semana. Essa carreata, nesse dia antecipado, um dia antes aí da nossa grande inauguração, é para realmente passar para o nosso cliente Matheus aquela confiança toda especial que nesse dia 15, gente, olha, é uma festa incrível. Promoções imperdíveis, preço de inauguração, preço de liquidação em toda a nossa loja. Você que está em casa não pode deixar de aproveitar. Promoções imperdíveis a partir das 7 horas da manhã. A equipe Matheus divulgou a inauguração e promoções do novo mix por diversas ruas e avenidas de Balsas, convidando o povo para o dia histórico, que marca mais um capítulo da bonita história do Grupo Matheus aqui na cidade. Estamos promovendo aí uma grande carreata, mobilizando toda a cidade de Balsas e região, convidando todos a participarem, pois amanhã é o grande dia, é um 15 de dezembro, para ficar marcado na história de Balsas. Promoções, variedade, melhor atendimento, é festa de economia máxima. Vale a pena antecipar o Natal e deixar a sua casa abastecida e renovada. É o Eletro e o Mix Matheus com tudo para fazer você feliz.